Olha, o morador de Franca está fazendo uma vaca atual para arrecadar dinheiro para fazer uma cirurgia de transplante de rins. O Cássio foi até a casa desse paciente e vai contar detalhes de como nós podemos ajudar essa pessoa. Valente. Valentim, nossa reportagem está aqui no Jardim Pinheiros, na Zona Norte de Franca, para conhecer a história do Lucas. Ele que vai passar por uma cirurgia de transplante de rins e está precisando de ajuda. Como essa luta sua começou? Bom, faz oito anos que eu fui diagnosticado com doença renal crônica e de lá para cá eu venho fazendo hemodiálise. Já fiz por catéter, por essa fístula aqui e hoje eu faço por essa. Três vezes por semana, terça, quinta e sábado. E a pior dificuldade, além da doença, é a dificuldade financeira que a gente está passando. Porque além dos problemas, depois da hemodiálise, que a gente sai da hemodiálise, vem para casa, toma os remédios que a gente tem que tomar, que é muitos, minha pressão mesmo é altíssima. E depois disso, ainda junta os problemas financeiros que a gente passa, porque a Previdência já negou várias vezes o benefício para mim. E agora, se eu estou de novo, eu estou já há uns quatro meses sem receber, mais ou menos. E a dificuldade vai aumentando cada vez mais. Você é casado, tem três filhos? Sim, a gente tem três filhos, né? Os que moram com a gente, mais o Gabriel que não mora comigo. Que é a casa alugada? Sim, a gente paga 490 de aluguel. Tanto é que já está atrasado, já atrasou de novo. Como vocês estão fazendo para se manter, se alimentar? Bom, o pessoal ajudou a gente com algumas coisas, trouxe bolacha, trouxe leite para os meninos. Às vezes manda alguma quantia para comprar mistura, tal. Algumas pessoas ajudam com cesta básica, a gente está se mantendo assim. Tem previsão de quando você vai fazer a cirurgia de transplante de rins ou não? Demora mais ou menos uns três, quatro meses, no máximo uns seis meses. Você estava me contando que só tem um rim, é isso? Isso, um rim que não funciona. Eu tirei um cisto, né? O meu rim esquerdo, ele virou um cisto de 30 centímetros. Ele tomava quase a barriga inteira. Aí, quando o médico foi tentar recuperar, não conseguiu. Aí, eu entrei em hemodiálise. Que apelo que você faz para as pessoas que estão assistindo o Balanço Geral? Bom, já é difícil a vida das pessoas, tendo saúde, estar trabalhando. Imagina uma pessoa que quer trabalhar e não pode, porque, recentemente, eu tentei trabalhar e não consegui, porque os meus remédios de pressão me derrubam. Você toma ele, passa uma hora, você já amolece, sua pressão já cai, você fica com tontura, você tem que deitar e dormir. Eu mesmo, todo dia, eu dormo a tarde inteira, porque os remédios dão esse efeito colateral. Você entendeu? Então, você que pode ajudar a gente nessa vaquinha que a gente fez, eu quero ir para São Paulo, eu quero fazer o transplante, eu quero voltar à minha vida normal. Se você puder me ajudar a voltar à minha vida normal, eu vou te agradecer muito. Tem um pessoal me ajudando, mas eu preciso de mais ajuda ainda. Certo? Eu quero ir para São Paulo, eu quero fazer o transplante, eu quero ajudar a minha família, eu quero ter uma vida digna de falta. Eu quero ajudar a minha família, só que eu não consigo. Eu quero ajudar meus filhos, só que eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda. Então, você que puder contribuir com essa vaquinha que a gente fez, eu te agradeço muito. Quem quiser ajudar, é só entrar no link. Isso, entra no link, tem o Pix também, que é meu telefone, o pessoal vai passar aí. O pessoal quiser entrar em contato também, vai passar nosso telefone. Você espera que o futuro seja bem melhor. Amém. Se Deus quiser, sim. Muito obrigado. Está aí, Valentim, a participação do Lucas, ele que vive esse drama e deve passar nos próximos dias por uma cirurgia de transplante de rins. Quem puder ajudar, é só fazer as doações através do link da vaquinha. Com imagens de Sérgio Leite, Cássio Freire de Franca, para o Balanço Geral. Olha, então, tanto o link, né, você vai conseguir todas as informações de contato direto com o Lucas. Eu vou passar esse telefone, que é o 99311-6762, que você fala direto com ele. Imagino eu também que esse contato também é o Pix, né, para você ajudar o Lucas. Todos os dias, todos os dias, nós estamos tomando aqui, né, o cuidado no Balanço Geral, de colocar pelo menos uma reportagem ajudando alguém. Todos os dias. Você pode reparar que todo dia o Balanço Geral, pelo menos uma reportagem, tentando ajudar a vida, a melhorar a vida de uma criança, de um idoso, de um pai de família, trabalhador, de uma mãe de família. Todos os dias, nós estamos usando, né, o nosso espaço, a nossa imensa audiência, o nosso canal, para tentar amenizar a dor, melhorar a vida e fazer o bem para alguém. Se você está em casa aí, fala, olha, Tiago, eu ajudei ontem, eu não consigo ajudar hoje, ou eu tenho uma cesta básica, eu quero ajudar, o contato está aqui. Você já ajuda muito compartilhando essa reportagem. Por que eu falo isso? Porque na hora que você vai na nossa página lá, na rede social, e você compartilha a história do Lucas, ela pode chegar em alguém que passou pelo drama que ele passa, e fala, olha, eu vou ajudar porque eu sei a dor que ele sente. Eu sei como ele sofre. Então, eu quero amenizar essa dor doando uma cesta básica. Ou colocando o Lucas nas minhas orações, para que ele consiga o transplante o quanto antes, e volte a ter uma vida normal, como ele pediu. Tudo isso, tudo ajuda. Sendo para o bem uma boa intenção, a gente vai conseguir vencer também essa batalha junto com o Lucas. O contato está aqui na tela, eu faço esse apelo, reforço, endosso esse apelo feito por ele. Você viu que ele ficou até com a voz embargada, com os olhos marejados, porque tem os filhos, tem uma vida toda pela frente a jovem, e pode mudar esse destino, essa história. Vai mudar, com certeza. Deus na frente, Lucas. Eu quero combinar com você quando estiver passado pela cirurgia, se estiver tudo bem, para que você venha aqui no Balanço Geral, ou mande um vídeo e fale, olha, agora está tudo bem, graças à solidariedade das pessoas que viram a história através da Record. Bom?